A UFSM de Cachoeira do Sul e a Prefeitura concordaram em manter o parque por mais uma semana na rua Júlio de Castilhos, no centro do município. O pedido foi da UFSM porque a utilização foi prejudicada por conta da chuva na semana passada. A instalação tem o objetivo de deixar Cachoeira do Sul mais acolhedora para os pedestres, através de áreas públicas de convivência como esta, construída com doações de empresas e trabalho dos acadêmicos da UFSM.